Atenção Antônia, atenção Antônia, principal e companheira número 1 do Rio de Janeiro. Atenção Antônia, o português do Brasil, o português do Brasil, o português do Brasil. Atenção Antônia. Você me mandou no cara do Taúto, não viu? Oi? Você me mandou no cara do Taúto, não sabe? E quem você quer saber, fala com isso. Vou tapar aqui, você quer saber ou não? Atenção Antônia, o português do Brasil, o português do Brasil. Olha ali. O caos do Brasil do Brasil, o português do Brasil. Estou atropelando, só atropelando, só atropelando, só atropelando, só atropelando. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.